A Maria e a Marta estão a verificar a planta da Casa Nova com uma escala de 1 para 80. A dimensão da sala de estar na planta à escala é de 4 centímetros, 4 centímetros, por 5 centímetros, por 5 centímetros. Qual é a área, a área, da sala de estar na realidade? Então, dão-nos estas dimensões. Isto é uma planta à escala e para descobrirmos estas dimensões na realidade, temos de olhar para a escala, que é de 1 para 80. Podemos assumir que a casa é muito maior que a planta. Então, 1 para 80. Para cada 1 unidade da planta, para cada unidade da planta, temos 80 unidades na casa. Na casa. Ou seja, se tivermos 1 metro na planta, isso corresponderá a 80 metros na casa. Se tivermos 1 centímetro na planta, isso corresponderá a 80 centímetros na casa. E vice-versa. 1 centímetro na planta corresponde a 80 centímetros na casa. Se isto vos baralhar, confirmem com a realidade, sabendo que a casa é sempre maior do que a planta. Assim, se na planta esta dimensão é 4 centímetros, na realidade, na casa será 80 vezes 4. Ou seja, 320 centímetros. Vou fazer isto à azul. Será igual a 320 centímetros. Podemos fazer o mesmo com o comprimento da sala de estar. 80 vezes 5 centímetros vai ser igual a... 80 vezes 5 é igual a 400 centímetros. Agora, já podemos calcular a área desta sala em centímetros, se quisermos. Por que não? Pode ser mais fácil convertermos para metros depois. Então, vamos ver. 400 centímetros vezes 320 centímetros. Deixem-me escrever isto. 400 vezes 320. Vamos pensar nisto. 4 vezes 32 vai ser igual a 120 mais 8. 128. E temos 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. É igual a 128 mil centímetros quadrados. 128 mil centímetros quadrados. Isto são muitos centímetros quadrados. O que devemos fazer para converter isto em metros? Bom, só temos de descobrir quantos centímetros quadrados existem no metro quadrado. Vamos pensar nisto desta forma. 1 metro é igual a... 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado é isto aqui. 1 metro quadrado é igual a 1 metro vezes 1 metro, que é o mesmo que 100 centímetros vezes 100 centímetros. Se calculassem esta área em centímetros quadrados, 100 vezes 100 é igual a 10 mil. 10 mil centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Então, temos 10 mil centímetros quadrados por cada metro quadrado. E, por isso, se quisermos converter 128 mil centímetros quadrados para metros quadrados, dividimos por 10 mil. Dividir isto por 10 mil seria igual a... Dividir por 10 mil dá-nos 12,8. 12,8 metros quadrados. Uma outra forma de fazer isto, que talvez até fosse mais fácil, seria converter logo aqui. Em vez de dizermos 400 centímetros vezes 320 centímetros, diríamos que 400 centímetros é igual a 4 metros. Aqui ficaria 4 metros. E 320 centímetros seria 3,2 metros vezes 3,2. E podemos dizer, ok, 4 vezes 3,2 é igual a 12,8 metros quadrados. De qualquer das formas, a área da sala de estar na realidade, em metros quadrados, é igual a 12,8.